Grande micro-ondas, Bill! Isso é ótimo! Você soube daquela mulher que colocou um pudo no micro-ondas? E ele explodiu! Ainda vou fazer isso um dia. O que você tá fazendo? Peraí, 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 peraí! Não mexe nas minhas gavetas, não, tá bom? Esse quarto é meu. O meu quarto é outro. O maior é meu! Peraí, peraí, não, não tô te entendendo. Isso não é justo, meu irmão! Não, peraí, nem pensar, meu irmão! Você precisa de alguém pra dividir. Quem precisa de dinheiro é você! Ah, é! E aí? Cara, o coro...